Bem-vindo ao canal Pada, o André e quem fala com vocês é o Pada, o nosso seguinte, galera, esse vídeo aqui é pra ajudar vocês a encontrar as moedas, a moeda dourada da terceira semana de Fortnite e a moeda, as duas moedas roxas da terceira semana de Fortnite. A da primeira, a da dourada tá aqui ó, tá bem fácil, tem um cadê aqui que acha que vai me matar, tudo bem, ele vai me matar, pode ser que seja. Encontramos a primeira aqui, a coordenada é lá onde fica o museu, tá, onde fica o museu, é bem simples, é bem fácil e agora eu vou, deixa eu dar a coordenada certinho, que eu gosto da coordenada aqui ó, coordenada é aqui ó, coordenada H6, beleza, então você vai lá no H6, quebrou o vidro, pegou como eu mostrei pra vocês, agora vamos ver as duas moedas roxas, onde fica, vamos lá. Muito bem galera, vamos aqui, a primeira moeda roxa está aqui ó, vou mostrar pra vocês aqui, quadrante G6, quadrante G6 você vai cair bem aqui, eu acho que essa aqui eu já peguei, já tava jogando outro dia, mas você vai cair bem aqui no quadrante G6 e ela vai estar aqui ó, não precisa fazer nada tá, ela vai estar aqui, que essa aqui eu já peguei na outra batalha que eu joguei aqui no meu que eu jogado, mas ela vai estar aqui, beleza? Então essa aqui seria a segunda da terceira semana, agora vamos pra, ou segunda, primeira roxa da terceira semana, agora vamos pra segunda roxa da terceira semana, vamos lá, mostrar pra vocês onde fica. Muito bem galera, vamos lá, estamos caindo aqui já na localização da segunda moeda roxa da terceira semana de Fortnite, e é o seguinte, fica na coordenada B2 tá, B2, você vai cair perto dessa construção ali ó, já tá vendo ali que eu marquei, ó, B2, vamos mostrar pra você dar um zoom aqui, você vai cair, vai jogar perto dessa construção aí, e tá ali naquela árvore ali ó, é só você cair ali perto que você já vai ver, entre essa construção aqui e a árvore, você já vai ver a localização da moeda, ali é a moeda roxa, dá pra ver aqui de cima, viu? Só cair em cima da árvore e só o mano, ó, tá aí. Bom galera, muito fácil, muito simples, espero que tenha ajudado você a completar sua missão, ganhar mais XP também, não esquece de se inscrever no canal, não esquece de me seguir no Twitter, Facebook, nas redes sociais, não esquece de deixar o like e compartilhar também, ajuda muito, valeu? Nossa meta é chegarmos esse ano até 2 mil inscritos, quem sabe 3 mil, eu acho que falta muito, né? Mas vamos lá, mas conta com a sua ajuda, se inscreve, deixa o like, valeu a ver a sua audiência, um abraço, tchau, 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 tchau.